Computadores quebrados, rádios velhos e antigos, peça de computadores sem utilização. Tudo isso é lixo eletrônico. São 40 milhões de toneladas que se acumulam por ano no mundo inteiro. O lixo eletrônico pode trazer, como nós trazemos para cá, a nossa função, dar um reuso, o tratamento adequado, final, porque as pessoas têm pego esse material e jogado no lixo comum. Esse lixo é três vezes mais tóxico do que o lixo comum, aliás, cresce seis vezes mais do que o lixo comum e é infinitas vezes mais tóxico do que o lixo domiciliar, aquele que a gente coloca na lixeira. Então isso traz um problema enorme para o meio ambiente. Ou seja, quando esses produtos são descartados de qualquer jeito, colocam em risco a sua saúde e a do planeta. Mas fica a pergunta, o que fazer? Como descartar esse tipo de lixo? Dar um destino ecologicamente correto a esse lixo não é tão fácil assim. As pessoas têm guardado, porque têm alguma consciência de que esse lixo é tóxico, mas aí elas não sabem o que fazer com isso. A gente sente que tem essa demanda muito forte. E para a gente saber o que faz com isso, a gente precisa criar toda uma cadeia, que a gente chama de logística reversa, que na verdade é um nome pomposo para dizer que a gente tem que desfazer aquela peça. Você sabe o que fazer com baterias queimadas? Pilhas? Celulares? Computadores? Não? Pois a ONG Ceará em Foco sabe muito bem a importância da reutilização desse material. Esse computador aqui, por exemplo, ele já foi reciclado e com certeza terá um novo uso. Transformar o lixo eletrônico em arte para que ele possa ser reutilizado é um dos principais objetivos da ONG Ceará em Foco. Agora a ONG tenta inovar com a campanha Não Rebole Seu Lixo no Mato. Quando a gente iniciar a campanha, e aí vocês vão ver como é que vai ficar isso aí na rua. Cada um de nós vai... nós pretendemos fazer em dois dias esse mutirão numa praça grande e a gente pretende mesmo balançar as estruturas da cidade de uma maneira positiva, né? Sendo propositivo, não meramente criticar. Dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Entre nessa luta. Colabore!